Olá, muito boa tarde para você. O Informativo TV Alesi está no ar. Na sessão plenária da Alesi desta quinta-feira, o deputado Jorge Passos do Cidadania fez um alerta sobre a possibilidade de a fábrica de fertilizantes Unigel encerrar as atividades no estado de Sergipe. O parlamentar sugeriu a formação de uma comissão de parlamentares para visitar a empresa localizada no município de Laranjeiras, no sentido de tentar evitar o desemprego de aproximadamente mil funcionários da empresa. Quem também usou a tribuna foi a deputada Lidiane Lucena, do Republicanos, para falar sobre a importância do movimento Maio Laranja, que é dedicado ao combate de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Na oportunidade, a parlamentar repercutiu dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública referente ao ano de 2022, relacionados a estes abusos e a exploração sexual cometidos contra crianças e adolescentes. 63% dos casos acontecem dentro de casa, desde o total 95,4% dos agressores são homens e muito próximo da criança, sendo 40,8% pais ou padrastos, 37,8% irmão ou primos, 8,7% avós, entre outros. Ainda sobre violência contra grupos vulneráveis, a deputada Linda Brasil, do PSOL, lamentou a morte de uma mulher vítima de feminicídio. O crime ocorreu no bairro Olaria, Zona Norte da capital, nesta quarta-feira. A parlamentar cobrou providências aos órgãos de segurança e ressaltou sua militância nos casos de violência contra a mulher nas votações da quarta-feira na Lese. A quarta-feira foi de votações na Lese. Duas proposituras do Poder Executivo foram apreciadas e aprovadas pelos deputados. Os dois projetos enviados pelo governo do Estado buscam garantir o pagamento de abonos salariais a categorias de servidores do Estado. O PL 180 barra 2023 institui a gratificação por atividade pericial agregada, também titulada como GAPA, e visa garantir a manutenção de uma gratificação aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Perícias, a COGERP, órgão ligado à Secretaria do Estado da Segurança Pública. O projeto foi aprovado nas comissões e em plenário, com apoio, inclusive, da bancada da oposição. O GAPA traz uma gratificação que vai ser estendida agora para os servidores da perícia em determinadas licenças, exemplo, licença para tratamento de saúde, ou seja, faz com que o servidor tenha uma certa tranquilidade, mesmo no afastamento, ele ter direito a continuar recebendo a gratificação. Na análise do líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, Cristiano Cavalcante, o PL 180 reforça o compromisso do Estado com a valorização do servidor público estadual. É um pleito legítimo e o governador Fábio Mitidieri está, mais uma vez, fazendo um gol de placa com o funcionalismo público, mostrando a sua política de valorização, de elevar a autoestima do funcionário público estadual daqui de Sergipe. Os deputados também discutiram outro projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, o PL 181-2023, que prorroga o pagamento do abono para o magistério até o mês de dezembro deste ano, garantindo o pagamento de R$ 832,57, e incorporando ao salário mais R$ 100,00, que passam a ser pagos aos professores ativos e inativos. Para os deputados da oposição, uma medida que poderia ser melhor discutida com a categoria. O próprio projeto disse que a lei só vai entrar em vigor no dia 1º de junho, então dava tempo para dialogar, dava tempo para o pessoal do sindicato conversar com o governador, e depois, na semana que vem, como estava previsto, essa votação aconteceria na próxima quinta-feira. Mas estaremos aqui atentos, esperando que o governador cumpra com a sua palavra, que recomponha essa carreira do magistério, e que a gente possa acabar definitivamente com essa questão de abono, que prejudica principalmente o inativo. O deputado Cristiano Cavalcante fez questão de afirmar que a aprovação do projeto não impedirá que as discussões sigam acontecendo entre o governo e os representantes da categoria. Nesse primeiro momento, nós estamos cumprindo esse compromisso, a palavra dada pelo governador Fábio Mitidieri de vir esse projeto para casa e ser votado. Porém, o diálogo sobre a retomada da carreira, ele continua. Já tem reunião, inclusive, com o sindicato amanhã, ou é sexta-feira, se não me falha a memória, e eles vão sentar, vão discutir, vão dialogar. Porque esse é o melhor caminho para que esse pleito tão importante e legítimo do Sintese dos professores, ele seja realmente acatado. O Informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese. Para acessar o nosso canal no YouTube é super fácil. Posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro, eu espero vocês, hein? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri